Eu quero é beber, eu quero é beber, eu quero é beber Pois se cachaça mata, solidão maltrata, não para de doer Eu quero é beber, eu quero é beber, eu quero é beber Vou cachaça aboada, vou ficar de graça, vem me socorrer Amigo garçom, abra esse par Reserve estoque de bebidas, que eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada, pois perdi a minha namorada Foi eu quem vacilei, agora estou sem a mulher que eu mais amei Foi eu quem vacilei, agora estou sem a mulher que eu mais amei Eu quero é beber, eu quero é beber, eu quero é beber Pois se cachaça mata, solidão maltrata, não para de doer Eu quero é beber, eu quero é beber Eu quero é beber Ô cachaça aboada, vou ficar de graça, vem me socorrer Amigo garçom, abra esse par Reserve estoque de bebidas, que eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada, pois perdi a minha namorada Foi eu quem vacilei, agora estou sem a mulher que eu mais amei Foi eu quem vacilei, agora estou sem a mulher que eu mais amei Eu quero é beber, eu quero é beber Pois se cachaça mata, solidão maltrata, não para de doer Eu quero é beber, eu quero é beber Eu quero é beber Ô cachaça aboada, vou ficar de graça, vem me socorrer Ô cachaça aboada, vou ficar de graça, vem me socorrer Ô cachaça aboada, vou ficar de graça, vem me socorrer Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Quando você já amou, poucas amei e vencei Quando me lembro de alguém, só dá a você Quando você já beijou, eu só beijei quem amei Assim juntar quem amei, não dá a você O que é que você tem, vem me socorrer O que é que você tem, vem, que as outras não tem De onde você vem, vem, vem E sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu E sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Quando você já amou, poucas amei e pensei Quando me lembro de alguém, só dá a você Quando você já beijou, poucas amei e vencei Mas se juntar quem amei, não dá a você De onde você vem, vem, vem De onde você vem, vem, vem Deixa o povo cantar, deixa E sabe um beijo bom É bom Meu parceiro, o boy sample, aquele abraço irmãozão Vitor Recordinho E olha o que aconteceu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Um beijo bom seu Um beijo bom somente o seu Um abraço bom somente o seu É bom demais quando a gente encontra um beijo bom, não é? Gervinho Silêncio Reventando o Rural de Irará Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar aí Já me senti assim Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e cacete Acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas Meu peito tá doendo Meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor, tô ferrado E aí vai ser pior estrado Eu tenho uma doença que tem um metro e cacete Acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas Tá aumentando os sintomas Meu peito tá doendo Se for amor, tô ferrado 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 Não, não. Mas vou e-o-o-o-o-o-o-ã? Per Ash, im Couplex lua muda Olá, se vai mais uma noite que eu tô virando Nesse apartamento, já tu faz verão Bate o desespero, empilhando garrafas Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu dou A tristeza decora essa gada Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu dou A tristeza decora essa gada Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Caô, te mata Deixa eu matar, deixa eu matar Para o golfinho chorado Olá, se vai mais uma noite que eu tô virando Nesse apartamento, já tu faz verão Bate o desespero, empilhando garrafas Passa o tempo, só você não passa Deixa eu matar, deixa eu matar Ninguém morre de amor Só se morrer de cachaça Cirrose, cirrose é o nome Ed Estrela, divulgações Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu dou A tristeza decora essa gada Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô, te mata Diário do Irla, bota eu morrer de cachaça, viu, moleque? Peraí, Guilherme, peraí Você disse que gaya mata Eu nunca vi chifre matar ninguém Aqui na banda tem um cara que trabalha aqui na banda que é corno Toda mulher que arruma toma gaya e nunca morreu Agora eu só não posso dizer que é mácio Eu só não posso dizer que é mácio gaya Né? Já viu o chifre matar alguém? Só se o corno der um homem doido e vão lá cometer suicídio, né? Mas aí já não é corno, já não foi a gaya que matou Aí já é ser otário demais Você não pode morrer por causa de ninguém Se você não tem o amor da sua vida Você tem a cachaça Que faz você esquecer Só não pode estar chorando porque não te ama Né verdade? Oxe Não quer não, negão? Delinha ele Arrume outra, essa porra Né isso? Pra encher o nosso coração Chega de falsidade Não quer, não quer Vou arrumar quem me queira Se só quem me querer for o litro Então é o litro que eu quero Vamos embora demais música apaixonada Chame, chame Chara no meu colo, bebê Chara no meu colo, bebê Eu vou, fã clube, larga os cores de mel Repertoram mais apaixonados De Simão Dias para todo o Brasil Nem começa a falar A sua cara tá entregando o que aconteceu Não canso e nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ele te chegar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar E chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você E chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora, bebê Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Chora no meu colo, bebê Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora, bebê E deixa eu beber E deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som De que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Deixa eu beber E deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som De que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia era minha Para lá, Cajô! De fim de cidades Moral de grau Você acha que eu tô chato? Chato é esse sentimento aqui Se você acha que eu tô falando alto Preciso ouvir ele gritar dentro de mim Eu poderia tá roubando, matando Pegando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, matando Pegando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Deixa eu beber E deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som De que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Deixa eu beber E deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som De que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia ser É de estrela de fundações Eu poderia tá roubando, matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês De que sofrer o que eu sofri Pra me mandar baixar o som De que sofrer o que eu sofri E deixa eu beber E deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som De que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa que Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafoné no cabelo Vigiu seu sono, sei lá Até pra o seu beijo Pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso ser fiscal Seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse beijo em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me prenda, não pede, não saia Aceita esse emprego de cobaia Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Deixa 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 Testa esse amor em mim 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 Me prende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Boa Chama! Repertório mais apaixonado O que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que ele está gravado dentro da sua memória O que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que ele só surgiu E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma força Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama E vai faltar alguém pra dizer quem te ama E mesmo eles tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar, se olhar no espelho Um abraço, boniquinha, além do seu aniversário Existe um sujeito que você tem que não consegue esquecer Deixa, Aracaju, deixa! Que não consegue esquecer Vai sentir por dentro tão vazia Vai sobrar espaço na sua cama E vai faltar alguém pra dizer quem te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma força Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama E vai faltar alguém pra dizer quem te ama E mesmo eles tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Chama sucesso, chama sucesso Bora que a galera tá com cedo Quer beijar na boca Música Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio Coração, como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora pode conhecer Rocha, Rocha, Macajú Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Quem já trocou um grande amor por um instante Porra, coração, como é que você faz um negócio desse Porra, coração, como é que você faz um negócio desse Ela falou que não quer mais Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora pode conhecer Chama, chama, não para, não tá no clima Eu sou todo largado Ela é toda discreta Eu falo tudo errado Ela é toda correta Eu ando de fusão Ela de motorista Eu adoro o Zezé Ela curte e avisa Enquanto eu viajo pra casar na praia com os amigos Ela viaja com as amigas Com os cabos unidos Mesmo com toda a diferença Não deu um perigo Só beijar na boca dela Pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar O coração me enlouquece e apaixonou Pela princesinha, filha do doutor Se o pai dela não aceitar Eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo desse nosso amor Pela princesinha, filha do doutor O coração do maloqueiro se apaixonou Ela é princesinha, filha do doutor Se o pai dela não aceitar Eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo desse nosso amor Oh, 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 o coração desse vaqueiro se apaixonou Oh, 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 o coração do maloqueiro Eu sou todo largado, ela é toda discreta Eu falo tudo errado, ela é toda correta Eu ando de caixão, ela de motorista Eu adoro o Zezé, ela curte a dita Enquanto eu viajo pra casa, na praia com os amigos Ela viaja com as amigas Aquele abraço é lei Aquele abraço, Júlia Ah, eu me apaixonar Coração do maloqueiro Se o pai dela não aceitar, eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo desse nosso amor Oh, 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 o coração do maloqueiro Se apaixonou Oh, 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 o coração desse vaqueiro Oh, 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 oh,oh, oh, 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 o coração desse sujeito Vou há mais de duas horas Ensaiando uma recaída O rompeiro já tá na tela É só apertar o verde que liga Viver uma dose pra mudar minha vida Dá o melhor que você tem Pra ver se com inspiração e hoje para ela vem O empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, você dá a recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou no nome assim O importante é que ao vivo você me chama de vencim Atende aí, você dá a recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou no nome assim O importante é que ao vivo você me chama de vencim Me ver uma dose pra mudar minha vida Tá melhor o que você tem Pra ver se com inspiração e hoje para ela vem O empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Deixa lá, Caju, deixa, deixa Atende aí Atende aí Atende aí, você dá a recaída Atende aí, você dá a recaída Atende aí, eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Se salvou no nome assim O importante é que ao vivo você me chama de vencim Chame Bora, não dá tempo pra conversar nada Não aceitou o nosso fim Tá desesperado, tá desesperado Tá desesperado falando de mim Tá me queivando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho Quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá desportando por dentro Tá desportando por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá desportando por dentro Tá desportando por dentro Tá espalhando por aí que eu estriei Que eu tô mal Que eu tô sensato Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz sonho de esquecer Tá espalhando por aí que eu estriei Que eu tô mal Que eu tô sensato Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz mal, a cajou Repertando o bão Tope E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá desportando por dentro Tá desportando por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá desportando por dentro Tá desportando por dentro Canta Tá espalhando por aí que eu estriei Que eu tô sensato Realmente eu tô sensato Agora teixe Agora teixe Agora teixe Tá espalhando por aí que eu estriei Que eu tô mal 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 Deixe abaixo o coruja 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 A letra dessa música fala muito É... É o que a mulher fica falando Quando termina o relacionamento Geralmente quando a mulher Termina o relacionamento Ou o cara que termina com ela Se as amigas perguntarem A mulher terminou por quê? Ah, ele tava fraco Ele esfriou Tudo mentira Tudo mentira A mulher tem esse mau costume De sempre dizer É ou não é, Clédison? Eu já sofri isso Eu tive uma namorada E eu mesmo Foi quem terminei E ela saiu dizendo pra todo mundo Que eu tinha esfriado Que eu tinha feito assim Não! É assim! Porra! Eu tomo cuidado, minha mulherada Não fala essa porra mais, não Fala a verdade, caramba Não deu certo Terminamos O amor acabou O desejo O tesão Não tem mais Dos dois Você levou o Gaia? Mas você levou o Gaia Porque ele, ele, ele Ele tava assim? Ele tava bom? Ainda bem que você fala a verdade Tá espalhando por aí Que eu esfriei Que eu tô mal Que eu tô mal Que eu tô mal Eu já fiz Sou e te esquecer Tá espalhando por aí Que eu me esfriei Que eu tô mal Que eu tô mal Cuidado, Maria Harmonia Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece Sou e se eu te vejo longe Viro a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você Eu não consigo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela o atender do eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o beijo Eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro É hoje Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece Sou e se eu te vejo longe Viro a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você Eu não consigo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo Deixa a galera Que eu tava Deixa a galera Caju Eu tô falando mal de você Sem mil com quem quiser Eu aposto Eu aposto Eu tô falando mal de você Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o beijo Eu volto Ela não vale o real Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Repertório mais apaixonado, Maracajú Botei a melhor roupa pra esconder os meus cervejos, Exagerei no meu nome pra te impressionar, Cheguei mais cedo pra te ver chegar, E você chegou, Atrasadinha, mas tava linda, Minha boca calou, Mas meu coração gritou por cima, E vai na fé a poça dela que ela é uma boa menina, Vamos pular a parte que eu peço, Aquele viúdo pôr, Atraso não merece, Tira seu batom, Deixa comigo que pra isso eu tenho dor, Vamos pular a parte que eu peço, Aquele viúdo pôr, Atraso não merece, Tira seu batom, Deixa comigo que pra isso eu tenho dor, Entra aí que é o nosso primeiro encontro, Hoje eu te vejo pronto, Você chegou, Atrasadinha, Mas tava linda, Minha boca calou, Mas meu coração gritou por cima, E vai na fé a poça dela que ela é, Deixa meu sergipe cantar, solta! A taça não merece, A taça não merece, Vamos pular, A taça não merece, Tira seu batom, Deixa comigo que pra isso eu tenho dor, Hoje eu te vejo pronto, 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 Chama a fé! Hoje eu te vejo pronto, Hoje eu te vejo pronto, Hoje eu te vejo pronto, Tanto fiz, e agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, me cansou Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender, te esquecer Foi, mas não é mais, a minha dor de ligação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Se entende dizer que, mas eu já superei você O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, me cansou Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Deixa a senhora, Caju, cantar, deixa essa galera, deixa Para a banda, deixa o povo Foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais, a minha dor de ligação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Se entende dizer que, mas não é mais, a minha dor de ligação preferida Mas não é mais, a minha dor de ligação preferida Mas eu já superei você Vamos pular de amor com o gostosinho, bora Pois eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração O oi vai vir a tchau e o sim vai vir a não Quem errar não vai ser meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Não me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Não me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Não me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração O oi vai vir a tchau e o sim vai vir a não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Faz um favor, some Faz um favor, some Só me chame de amor se for pra me amar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Não me chame pelo nome Mas se for pra brincar, faz um favor, some Não me chame pelo nome Meu amor Meu amor Meu amor Um corpo de coisinha, de pisar em peça Um Deus me livre Um Deus me livre Mas quem me dera Não tô me reconhecendo Eu tô em casa e prendo um feriado Até o garçom sentir minha falta E já ligo preocupado É que agora só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de coisinha, de pisar em peça Um Deus me livre Um Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier O meu coração te espera Não tô me reconhecendo Eu tô em casa e prendo um feriado Até o garçom sentir minha falta E já ligo preocupado É que agora só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Mas se você quiser Pode dizer eu que eu quero Deixa baixinho, canta Dormir de coisinha, de pisar em peça Dormir de coisinha, de pisar em peça E já ligo preocupado E já ligo preocupado E já ligo preocupado Dormir de coisinha, de pisar em peça Eu tô com pressa Mas se você vier O meu coração Eu espero Bora, moleque Alô, respira fundo Que a notícia não é boa Alô, infelizmente Ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone De tu passando a sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi eu e seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu É desse jeito apaixonado É desse jeito apaixonado Correr o risco de não te dizer Correr o risco de não te dizer E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação E eu sou só mais um em um milhão E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi eu e seu A culpa foi de um amor E entre nós não aconteceu Que mais sucesso meu filho Vem embora toma caixa essa agora Mas toma uma Parecia um bom negócio Eu sou só mais um em um milhão Eu não sei o que mais eu e seu Você vai fazer de mim E aí, jornalador Eu vou comprar de mim Eu vou comprar de mim Eu vou comprar de mim E agora tá de grande bar Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais ruída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais ruída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool se catrida E agora a tarde grande vai Vai fazer isso com outros Tudo que vai e volta Quem abre também fecha a porta Te perder Sem você Sem você Te perder Foi a dor mais ruída Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool se catrida Bota mais ruído pra esse ponto tomar cachaça rapaz Vamos chamar um Alguns bustos é a minha autoria aqui Que marcou eu tenho certeza Muitas paixões Essa foi estourada aqui em Aracaju Quem nunca teve um coração em pedaços Depois de terminar um relacionamento Onde o sentimento ainda batia muito forte Pedaços por pedaços Pedaços por pedaços o meu coração Agora eu vejo jogados no chão E aí eu junto Caco por cargo Eu vou colar de novo Eu vou colar de novo e tenta refazer Se eu não conseguir a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso Pedaços por pedaços o meu coração Agora eu vejo jogados no chão E aí eu junto Caco por cargo Eu vou colar de novo e tenta refazer Se eu não conseguir a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso Essa eu quase não gosto Desculpe amor Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou e vou Eu vou e vou Que nosso amor se acabou Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou e vou 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 A mala já está lá fora Que nosso amor Já acabou Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém vive e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu sou de aço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém vive e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro